Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse aqui é o projeto Conhecendo Formosa. Nós temos na cidade de Formosa a Escola Padre Geraldo Glowdemans. E, por sinal, a Escola Padre Geraldo, ela é exatamente ao lado da Escola Presidente Vargas. Você sabe por que dessa dinâmica? Por que é uma escola ser ao lado da outra? Pois essa que é a primeira curiosidade que eu quero trazer para você. Foi um projeto do próprio Padre Geraldo, para que perto da igreja tivesse uma escola que ensinasse as primeiras letras e, posteriormente, uma outra escola ao lado que ensinasse as letras finais. Por isso, os alunos começam ali na Escola Padre Geraldo e finalizam ali no Colégio Estadual Presidente Vargas. Mas você sabe por que a Escola Padre Geraldo tem esse nome? Você sabe quem foi o Padre Geraldo e qual a contribuição que ele deu para a cidade de Formosa? Nós iremos ter um comercial rapidinho, menos de 30 segundos. E fica também até o final do vídeo, pois lá no final nós teremos uma promoção especial. Logo após esse breve comercial, nós iremos conhecer um pouco mais sobre o Padre Geraldo Goldeman. O seu computador está lento? Seu notebook não está ligando? Liga para o Wellington da WR Informática e Celulares. A WR Informática e Celulares também é especializada em montar máquinas para gamers, além de ter computadores usados para venda em perfeitas condições de uso. Não perca tempo! WR Informática e Celulares. Ligue ou mande um WhatsApp 619-9874-9996. Gerard Lambert Goldeman nasceu em Nuland, província de Brabante do Norte, Holanda, em 17 de janeiro de 1945. Ingressou na Congregação dos Sagrados Corações em 12 de setembro de 1964, em Bável, na mesma província de Brabante do Norte, Holanda, fazendo seus votos religiosos. Em agosto de 1970, Padre Geraldo foi transferido para o Brasil, onde inicialmente ficou em Belo Horizonte. Lá ele foi ordenado sacerdote em 9 de março de 1975. Nessa época, o vigário da paróquia era o Padre Vicente da Rocha Diniz dos Sagrados Corações. Em maio de 1977, Padre Geraldo foi enviado para a Diocese de Formosa, aqui no interior do Brasil, e desde dezembro de 1979, foi vigário-geral do bispado de Formosa. Seu principal trabalho foi com a comunidade da Formosinha, onde era pároco na atual Igreja São Sebastião, e também fez um trabalho de creche com a comunidade local, sendo um dos primeiros em nossa cidade a estabelecer esse trabalho com criança, enquanto os pais trabalhavam. Era um padre muito devoto, e para quem o conheceu, além do costume de viver inseparável do seu cachimbo, era um ferrenho defensor da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que temos um fato inusitado que nos foi contado por um dos primeiros evangélicos da Igreja Assembleia de Deus aqui em Formosa. Escuta esse fato. Era final da década de 70 e nós estávamos iniciando a Assembleia de Deus em Formosa. Reunimos alguns jovens e saímos a pé em direção à Formosinha para orar e ter um momento de encontro com Deus. Na estrada, passamos pelo padre Geraldo e ele esbravejando dizia que se dependesse dele, nenhuma igreja evangélica ia existir em Formosa. E para nos impedir de ir até a Formosinha, subiu no jipe e disse que ia passar por cima de todos nós. Nós não desistimos e, naquela hora, estávamos prontos para morrer pela graça de Deus. Deus nos honrou, pois o padre Geraldo fez de tudo e o jipe não funcionou. E no outro dia pela manhã, o jipe funcionou normalmente, mas o padre Geraldo não estava com tanta raiva mais. E não fez nada com nós. No dia 22 de abril de 1980, enquanto o padre Geraldo vinha de Goiânia, sofreu um terrível acidente que lhe foi fatal. Frei João era quem dirigia o carro, que inclusive não sofreu praticamente nada. Um pouco antes de começar a pista dupla, perto da Cidade Livre, hoje núcleo bandeirante, deparou com um caminhão sem a roda traseira que estava estacionado em cima do asfalto, sem luz, nem triângulo, nem outras indicações, sendo colidido pelo carro onde estavam os padres. No mesmo dia 22 de abril de 1980, às dez e meia da noite, chegou a notícia da morte do padre Geraldo Goldemans, vigário-geral da diocese e coordenador da pastoral, além de Emília Guimarães. Padre Henrique foi com o doutor Nabi para o lugar do desastre logo na mesma noite. Padre Tomás e Dom Vitor ficaram telefonando para todos, dando a infausta notícia. No dia 23 de abril, os corpos de Padre Geraldo Goldemans e de Dona Emília Guimarães chegaram em Formosa pelas duas horas da tarde e foram logo colocados na catedral. Visto que os corpos estavam bem deformados, não abriram as urnas, mas o povo pôde olhar através de uma pequena janelinha onde uma fila ininterrupta de amigos e fiéis passou pela catedral. Quase todos os padres da diocese chegaram em tempo. Só Padre Libório e Padre Geraldo de São Domingos que não conseguiram vir. A missa com celebrada foi às 5 horas da tarde e logo em seguida o enterro no cemitério local. O embaixador da Holanda e sua senhora estavam presentes na missa. Ainda no dia 24, muitas pessoas e o Rotary Clube de Formosa vieram oferecer as condolências e demonstraram o seu sentimento de consternada dor. Uma informação que poucas pessoas de Formosa sabem é que no dia do acidente, Padre Geraldo estava retornando de Goiânia com Dona Emília Guimarães, que era uma católica fervorosa e na época ela era a coordenadora das creches em Formosa. E eles tinham ido à Goiânia para fechar parcerias para melhoria da educação pré-escolar na cidade de Formosa. Na sua lembrança póstuma, a diocese de Formosa escreveu que em 2 Coríntios 9, verso 7, diz que Deus ama quem dá com alegria e com estas palavras da Bíblia está marcada a vida sacerdotal de Padre Geraldo. Quem não experimentou a maneira alegre e cativante com que ele soube doar a si mesmo as suas capacidades, o dom de comunicação, a sua alegria e a sua vontade de viver? Com tristeza no coração, porque Deus o chamou no acidente trágico e ao mesmo tempo com imensa gratidão por tudo o que Padre Geraldo fez por nós todos, dirigimos-nos ao Pai do Céu, pedindo para ele a eterna recompensa. Por ocasião da sua morte, a família também escreveu o seguinte comunicado que está em holandês, em grata memória do Padre Geraldo Lambert Glowdemans. Aí eles começam falando da história dele e chegam nesse ponto. Deus, estamos derrotados. Inesperadamente, sua vida auspuciosa retorna a ti. Nós não entendemos isso, então apenas leve nossas perguntas como evidências. Mas também tentamos agradecer, pois Padre Geraldo conseguiu significar muito em tão pouco tempo, aqui no círculo de seus parentes, amigos, aldeões e irmãos, e especialmente lá no Brasil, onde trabalhou de coração e alma. Era entusiasmado e habilidoso em seu trabalho, construindo a comunidade a partir de uma fé calorosa que ele compartilhava com pessoas que passaram a amá-lo muito. Na jornada de sua vida, ele voltou para casa muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Que ele participe plenamente da nova vida pascal no céu e que sua inspiração continue a trabalhar entre nós. Obrigado a todos pela simpatia. Família Gloldemans, Congregação dos Sagrados Corações. Então, essa é a história e a contribuição do Padre Geraldo Gloldemans na cidade de Formosa. E igual eu prometi, você que assistiu toda essa matéria e está precisando de manutenção no seu celular ou computador, vá até a WR Informática e Celulares na Avenida 2 da Formosinha. Apenas diz que assistiu aqui nesse vídeo e vocês terão formatação completa a R$ 40,00 e 10% de desconto na mão de obra para conserto de celulares. E em breve, nós teremos mais biografia das personalidades que deram nome às ruas e às escolas de Formosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto